Música Eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Eu sou filha da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito De ser vaqueiro O meu pai é doutor De bagagem de dinheiro Ela é pra ser inteiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Música Alô, meus diversos Rico em pimenta Vixe grêmio no sol Estão nos usados Tudo bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa A extração da beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu sou filha da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu disse baqueiro Meu pai é doutor De bagagem de dinheiro Ela é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você